Terras caídas, faz barrigo o nosso rio-mar As barrigas de terras caídas, faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda assim, meu Deus, Senhor Fez o céu, a terra, a terra, o dia, o sabor, o susto e o amor Fez o céu, o amanhã, o amor, o amor, o amor, o amor Bate forte o tambor, eu quero diga, 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 tá Bate forte o tambor, alô Alagoas, alô meu querido Brasil Já está entrando no ar mais uma edição do Agresse News e de 4 horas O seu canal de notícia, o seu canal de informação Avisa pra todo mundo que o Nego Ney chegou Cabelinho baixinho, bigode fininho, cabelinho na régua Sou solteiro, bota a lambada, Fernanda Avisa pra todo mundo, começa a compartilhar o Agresse News e de 4 horas Hoje o programa bem especial, com mais uma terça musical Vai trabalhar comigo hoje, como sempre A dona Fernanda Pinheiro, ao lado da dona Ju E a direção do programa é do Marivaldo Vitor II Que encontra-se na redação Dança mais, Fernanda, bota a lambada Esse é o clima É o Agresse News que começa a partir de agora Deixa eu tirar o óculos, vamos trabalhar, dona Fernanda É, bota a música pra tocar Bora gente Hoje o programa de número 105 E graças a Deus, já estamos chegando Hoje um pouquinho atrasado Mas estamos aqui pra fazer aquilo que a gente gosta Que é conversar com você Que é interagir com você E hoje no programa, alô Cana Fístula do Cipriano Hoje é um programa especial pra Cana Fístula Essa comunidade bacana E hoje, representando o Cana Fístula Estamos recebendo aqui o Totô Vaqueiro Ele tem 15 anos de idade Começou a cantar com 11 anos, 4 anos na estrada E hoje vem mostrar aqui um pouco do seu trabalho Pra você, meu querido internauta Olha gente, você não se inscreveu ainda em nosso canal? Tá esperando o que, gente? Se inscreve Dá essa moral aí pro Agresse de 24 horas Porque esse programa, ele tem um objetivo É levar informação, levar notícia Valorizar o artista da terra A exemplo do meu querido Totô Vaqueiro Que vai estar com a gente A partir de alguns instantes Já está aqui Daqui a pouco ele vai estar aqui no palco do Agresse News 24 horas E eu quero convidar a todo mundo Então, se inscreve no YouTube Tá bom? Se inscreve e ativa o sininho Porque quando o programa entrar no ar Aí você já vai ficar ligado aqui O Agresse News já começou Ou então você pode também Além de se inscrever no YouTube Vai lá também no Facebook Se inscreve, acompanha a gente Acesse o nosso site Agresse News.com Pode pesquisar aí no Google É a nossa plataforma Vamos colocar no ar Essa bagaça, Fernanda E hoje, tem notícia hoje, Dona Ju? Vamos ver o que é? Vamos falar o que daqui a pouco? É, deixa eu saber o que eu vou falar Olha, transferência de plantões Hoje, a delegacia de Arapiraca para São Miguel dos Campos Prejudica a população O pessoal tá arretado com esse negócio E na última notícia, olha A polícia captura o menor suspeito De estuprar e estrangular a menina de 11 anos Que coisa, hein? Que coisa! Garotinha de 11 anos foi estuprada E o... Esse bebezão aí também A polícia pegou, Fajú? Não dá nada É bom É o Agresse News Com oferecimento da Promorare Construtora Incorporadora Pôs Nossa Senhora da Conceição Em Canafista do Cipriano Atacadão por Jesus Talida Calçados A Loja Pequente da cidade Farmácia do Trabalhador Em Canafista do Cipriano Alô, Reinaldo Vidraçaria Alglas Sessão do Gesso Giral Motors Comercial União Delta Max E RW Locações Com esse patrocínio Já está no ar O Agresse News 24 horas E eu já quero trazer a nossa atração Pra cá, Totô Entra por aquela porta ali, Totô Deixa o Totô vir pra cá Com o seu boa noite É, aqui Estamos com a presença mais que importante Além do Totô Do professor Ricardo Ricardo Pepec A sua esposa Dona Neuma Não é? Dona Neuma já está esperando a menininha Não é assim? A menininha já está aqui também Só que está no ventre E o assessor aí Qual é o nome? Gilvaldo Gilvaldo é o da equipe técnica aqui do Totô E aí Totô, boa noite Seja bem-vindo Boa noite Totô, afasta mais um pouquinho Que é pra ficar bem bacaninha E aí, boa noite Boa noite Quero agradecer o meu amigo Pepec Aqui, ó De escola daqui, Totô Pode falar, Totô Agradecer a minha amiga Nelma Eita, Totô Pode falar, Totô E o meu amigo Marisaldo Por estar aqui Esse... Certo Essa noite muito linda E lá na Cana Fit O pessoal está ali ouvindo? Tá Está ali vendo? Pronto Você queria vir aqui no Agresse News? Queria Queria? Queria Aí o professor Ricardo Se eu vou levar você lá no Agresse News Fui Tá feliz? Tô Então vá pra Liga e daqui a pouco Você vai cantar pra gente aí Me deixa o microfone aqui Você vai cantar nesse aqui e tal Viu? Alô Cana Fit Olha gente Começa a compartilhar aí Qual o nome do pessoal da pizzaria lá? Pode falar aí É pizzaria Lohane Lohane Ela tá preparando a pizza Pra quando você chegar lá Ou a pizza ou a pizza Esse é o Totô Você é bem-vindo Então quem tá nos vendo aí Já no começo do programa Dona Ju Totô já vai afinar ali os teclados Eu já quero mandar um abraço aí Pra o Valcineli Rodrigues Tá lá em Olho d'Água Das Flores Ó O pessoal do Olho d'Água Já tá aí pra mim ver Meu querido Valcineli Um abraço pra você Olha Quando eu falei Olho d'Água Tem que dizer Fala Nen Meu prefeito Nen Dessa querida cidade sertaneja Olha Tá chegando em breve A gente vai tá por aí Viu? O Vando Melo Tá lá em São Paulo Olha a responsabilidade Você já foi em São Paulo? Pode falar Se você fizer assim Fui não Apoio pessoal em São Paulo Tá vendo Ô Vando Aumenta o volume aí Viu Vando O Vando é empresário É patrocinador do programa É da vidraçaria ao glass Agora se não cantar Bonzinho ele lá Vai dar a poupa dele lá Viu? Valeu Vando Um abraço pra você Pra sua família O Luiz Anjo O Nenê Lopes O Nenê Ele está Lá em Canafis Lá no alto Né? O Nenê tá lá Nenê do pequeno Tá Tá lá Escalado pra lhe ver Quem mais tá nos vendo aí Dona Dona Júlia Deixa o pessoal ver aqui É o programa Grace News 24 horas O seu canal de notícia O seu canal de informação E hoje com música Qual a primeira música Que você vai cantar pra gente? Saia Rodada Eu vou lhe dar uma ideia Bicho ó Você não fala muito próximo No microfone não Que vai ficar legal Tá bom assim? Pode ser? Tá Falei já ficou perto Meu irmão Fala um pouco Mais de estrela meu irmão Tá bom Peraí deixa eu aproximar mais Que esse negócio aqui Não vai dar certo Pode cantar aqui ó Qual a música Essa é a rodada? Alguém diga pra ele Que eu tô perguntando aqui Quem tá Ô Totô Ô Você tá no ar Totô Eu tô perguntando Você não tá me ouvindo É O Admilson Ferreira Admilson Santa Catarina Novamente de olho Na galera Do Grace News Alô Santa Catarina Um abraço pra vocês Lá em Fortaleza Você Você Por favor Tira um fone desse lado Pra você não ouvir também Tá bom É Lá em Fortaleza O Afrânio tá vendo Você patrocinador do programa O pessoal do Delta Max Alô Afrânio A Maria Aparecida Boa noite Manda um alô aí Pra Petrolina Que estamos assistindo Alô Petrolina Do outro lado do Rio Tem uma cidade Pessoal de Petrolina Acompanhando A Dona Elza Tá acompanhando a gente Alô Dona Elza Um abraço pra senhora Pra todos da família Quem mais tá nos vendo agora Rari Traquino Tancredo Ferreira Rosiana Araújo João Silva Manda um alô Estamos aqui em São Paulo Assistindo o seu programa A Rosana Silva Quem mais tá nos vendo Eu quero abraçar o pessoal Também lá em Maceió A próxima A primeira música Qual é? Vai ser Forró das Antigas Olha aqui gente Vidraçaria ao Glaz Organização do meu patrão Vando Melo Lá em São Paulo Qual é a música? Forró das Antigas Forró das Antigas Com Totó Vaqueiro Canta pra gente Totó Deixa o Totó Alinhar ali Totó tá Alinhando aqui Pra soltar o playback Da música dele Totó Totó Vaqueiro De canafista Para o mundo Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Eu já cansei de esperar por você Sei que vou me arreglar por você Mas não vou voltar para trás Não quero mais ouvir falar em você Só por causa do meu dia eu te amei E chorar por você E chorar por você foi igual Dessa louca razão Vou tentar esquecer você Se um dia você descobrir o que é o amor E sofrer e chorar E eu queria estar ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amado Nossa senhora gente Não mais disser Mandar uma louca aí Pro time do Força Jovem Quero mais saber de você Por favor não me procure mais Eu já cansei de esperar por você Sei que vou me arreglar Mas não vou voltar para trás Não quero mais ouvir falar em você Só por causa do meu dia eu te amei E chorar por você foi igual Eu já cansei de esperar por você Vou tentar esquecer você Se um dia você descobrir o que é o amor E sofrer e chorar Eu queria estar ao seu lado E chorar por você foi igual Eu queria estar ao seu lado Eu queria estar ao seu lado Só pra te falar Roupa é ruim, a agenda é uma sincerão, a luz O que tal, Doutor, para contratar você, ter um contato telefônico, fala com quem? Com o Cabeção Cabeção? É Pronto, para falar com o Cabeção, como é que fala com ele? Qual o número do contato? É o programa Grestinho 24 horas, gente, vai compartilhando aí, deixa ele procurar ali a agenda Olha, gente, o José Breno, manda uma alô minha aqui em Cuiabá, professor Ricardo Pessoal lá de Cuiabá, vamos aplaudir esse pessoal de Cuiabá Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Ô, 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 Breno Ô, Breno, você já se inscreveu em nosso canal? Ô, Breno, dá essa moral pra gente No programa de hoje, a gente quer ver se consegue pelo menos 5 inscritos aí no canal no YouTube Tá bom? Quem tá nos ouvindo também é a cantora lá de... a vaqueirinha lá de Jaciobá Qual o nome dela, não juro? Quero abraçar o pessoal de Jaciobá e a vaqueirinha tá lá compartilhando Então, Breno, um abraço pra você, o Ariston Monteiro Manda um abraço pra turma do povoado Olho d'Água Novo em Belo Monte Alô, ó, a gente sai de Cuiabá pra Belo Monte E eu mando um abraço pra essa turma gostosa aí, essa turma boa Da minha querida Belo Monte, a dona Gedalva Siqueira Um alô pra minha família, Marivaldo, alô, dona Gedalva Alidiane Santos, a Simone Rocha, o Alexandro, Wanderlei Gomes e o Aparecido César Também acompanhando o Agreste News 24 Horas Alô, meu querido Assis Sandes Um abraço pra você e pra todos da família Meu querido Antônio Carlos, grande comunicador Aí sim, meu amigo, parabéns pelo programa Qualquer dia eu vou aí assistir ao vivo Não, ô Antônio, aqui você não vem assistir Você é mais que convidado Você faz parte desse projeto, ô Antônio Quando quiser vir, meu parceiro Pode vir pra cá pra dividir essa bancada com a gente Qualquer dia vamos trazer o Antônio Carlos Ô produção, vamos começar a trazer os comunicadores, né? Pra vir aqui, porque o rádio Apesar de hoje todos os programas são transmitidos através de live Mas tem alguns horários que alguma pessoa não vê e tal Então todos os comunicadores estão convidados a vir pra cá pra nossa bancada Então, meu querido, qual o contato, o número? É 82132028 Pronto, então, dá pra repetir? Diz que cabeção Diz que cabe, dá pra repetir o número? É 82132028 Diz que cabeção Pizzarello Rani Quer tomar uma aguinha? Quer água? Toma aí uma água aí pra gente bater papo e tal coisa Esse é o seu programa Daqui a pouco vamos falar, gente Dessa questão da segurança pública do estado de Alagoas Onde pra se fazer, pra se registrar Um boletim de ocorrência, professor Ricardo O camarada tem que ir pra São Miguel dos Campos E até que melhorou, que tava sendo pra Maceió Já tá se aproximando mais Ô, ô governador Ô, senhor Renan Rapaz, vamos ver essa questão Com os delegados Ou faz concurso Vamos ver um jeito Você já pensou O cidadão Sair de Arapiraca Sair de Palmeira dos Índios Pra registrar um BO Em Maceió Ou então em São Miguel dos Campos A gente tá voltando ao tempo de antigamente, não é? Daqui a pouco vamos falar A respeito dessa situação Vamos ouvir mais música? Vamos embora com mais uma do Sérgio Tô com o Maquete Vamos embora É a Crest News Ao vivo pra você Eu sei Que tudo nessa vida o dia passar Mas não vou deixar o nada Eu tenho o passar Eu venho Dinheiro é um problema Hoje que sobe fumaça Só pirraça que sabe jogar Vem te milão Na hora do corpo Não fala nada Eu não gosto desse estilo E da visão que eu tenho Eu te pego de jeito Mas não fica apaixonado Eu sou romano Sabado e amanhã não é velho Porque quando a vontade bater Eu vou chamar Vem te milão Daquele jeito que tu gosta Eu te pego de lado E vim nesse corpo Só analisou Não bota a bota Quando a vontade bater Eu vou chamar Vem te milão Daquele jeito que tu gosta Eu te pego de lado E vim nesse corpo Não dá Caralho Só não bota a bota Vamos embora Isso é a Crest News Programa do amigo Marival do Vito Meu parceiro Pedreira Minha amiga Nelva E marcando presente Meu parceiro aí Marco Quem eu passar Vem dinheiro É um problema Hoje que sobe fumaça Só pirraça Que sabe jogar Vem te milão Na hora do corpo Não fala nada Eu gostaria desse estilo E da visão que eu tenho Eu te pego de jeito Mas não ficava chãoado Antes de chamar E amanhã Nem vendo Que Quando a vontade bater Você amar Vai descer E tu gosta Eu te pego de lado E vim nesse corpo Não gostou Caralho Só não bota a bota Sei daquele jeito Que tu gosta E me pego de lado E vim nesse corpo Não gostou Caralho Só não bota a bota Galerinha de Cana Vista Aí ó Que tá assistindo A Crest News Mandar um alô Pra galerinha de Cana Vista Borracharia do Dão Aí ó Ganchonete da minha amiga César Queiro precinho lá Pizzarelo Rani Pizzando precinho Disse cabeção Quatro horas O seu canal De notícia Bacana velho E aí Tocando cinto e tal Como é que tá a gênero De shows aí É né No dia Vinte e dois Eu vou tocar No Carnaval das Piabas Carnaval das Piabas Carnaval das Piabas Ixi É isso mesmo Você é uma das atrações No Carnaval Eu e o de Genal É No Carnaval Tem outras chocadas Ou até agora Só tem as piabas Só essa mesmo E se alguém quiser contratar A gente ainda tá É Tá certo Me diga uma coisa Quem é os pais Do Totó Dojival e Sueli Tão lá vendo você É Tão tudo assistindo Dojival Alô dona Sueli Seu menino tá aqui ó Aqui só tem água Aqui é dito seco Quem tá na plateia Aqui tão comendo Agora quem tá cantando E apresentando Se ferra aqui É um agressivo De quatro horas Vai se preparando Daqui a pouco Tem mais música Um oferecimento Dentro do Atacadão Por Jesus Gente O Atacadão Por Jesus Tá demais Já tá lá Você passa lá E você já vê A motinha vermelhinha Na porta Você gosta de mota Uma pop vermelha Se não gostar Quem não gosta Dona Nel Uma motinha novinha Pra pessoa Tá desfilando por aí Olha gente Você comprando A partir de cem reais No Atacadão Por Jesus Vai preencher o cupom E na primeira semana Após o dia de São Pedro Na primeira segunda-feira Vai ser uma grande festa Vai ser um sorteio E é o seguinte Não é somente a pop É o Willian faz uma festa grande Vários sorteios Que você Tá aqui Olha Pronto É muito bem Muito bem produção Esse aqui foi um dia de sorteio Da moto Só que era branca Aí a moto branca Não gosta Aí o Willian atendeu Olha aí Atendeu o povo E botou a moto vermelha Então vai lá amanhã As compras do mês Do dia Ou da semana Você encontra No Atacadão Por Jesus O atendimento é bom Os melhores preços Vendas de grosso No varejo Divido no cartão Olha É uma loucura Vai amanhã logo cedo Ô Dona em casa Procura o Atacadão Por Jesus Vim no centro De Giraldo Ponciano Atacadão Por Jesus Um abraço Pra o meu querido Willian Pra Dona Paula Pra Lani Pra o paciente Ô paciência É uma figura Rapaz Não vai ficar velhão O cara Tendo paciência Toda a equipe Do Atacadão Por Jesus Alocida Olha Atenção São Paulo Capital E toda a região Vidraçaria O glass Vidros temperados Portas e janelas Envidraçamento De sacadas Boques Tampo de mesa Espelhos E tudo com mão de obra Especializada Vidraçaria O glass Anota os telefones 11 9 87 19 22 28 E 11 77 19 40 59 Vidraçaria O glass Travessa Dona Salma Número 21 Vila Santa Catarina São Paulo Capital Alô Vanda Um abraço pra você Pra o grande Ricardo Scarquette Pra todos aí da família Comercial União Gente Olha Em Giraldo Ponciano Você tem onde comprar Artigos e utensílios Pra o dia a dia Você que é agricultor Você que é pecuarista Vai lá na Comercial União E a Comercial União Tá com grande promoção Nessas botas aqui É couro Então você que vai Pra uma vaquejada Uma pega de boi Você que vai Pra um passeio a cavalo E até pra o seu dia a dia Pra proteger o seu pezinho Essas botas você encontra Na Comercial União Com meu querido Rael E tem também A linha infantil Tá bom? Tem várias cores Vários modelos Procura amanhã logo cedo A Comercial União Que fica na rua Doutor José Bento No centro De Giraldo Ponciano Alô Cana Fístula Alô toda essa região Cana Fístula Cipriano Tem um posto bacana Um povo que acolhe Muito bem Gasolina e diesel De qualidade Aceita todos os cartões É aberto de domingo A domingo Tem conveniência Tem óleos Filtros E o melhor preço da região Tá lá meu amigo Jânio Alô Jânio É o Jânio Hortêncio Pra melhor lhe atender Deixa eu dar um recado aí Pra vocês de Fortaleza E cidade Circo Vizinha Capital do Ceará Olha Quando chegar o vendedor Na sua casa Querendo vender Inseticida Não esqueça esse nome Inseticida Delta Max Esse mata Olha na camisa Se for Delta Max Pode comprar aqui O assino embaixo E se você quer fazer uma festa E quer recepcionar Os amigos A família Aí onde vai arrumar a mesa Cadeira E Caixa térmica Bebida Num preço bom Procura RW Locações Aqui na Comercial Alexandre Bem na esquina aqui Da Rua do Sol Com a Rua São José Alô Roberto Um abraço pra você Um abraço pra toda a sua família Quem tá nos vendo aí Dona Ju Eu quero Mandar um forte abraço aí Pra A Pra o Herbert Damasceno Que está assistindo o programa A Jô né A Jô tá lá dançando Ela e o aí O senhor João Roberto Tá lá também A Marília também Tá com o Gabriel O Damião Batista O Neno Pereira O Aparecido César É Um abraço pro Aparecido César Simone Rocha Marivaldo Manda um alô Pra Maria do Agnello Tá dado o recado Alô Maria Eican Barbosa Assistindo o programa Parabéns amigo Canta muito bem Viu Parabéns meu jovem Olha o pessoal ali Parabenizando aí Tá vendo doutor Obrigado Obrigado A Jô 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 O Aparecido César Valeu meu amigo Marivaldo O Damião Batista Acompanhando nosso programa Tá dizendo que o programa é top É o Luciano Santos Olá Mano oi para Luciano lá no Cafundó Tá dado o recado Tiago Silva Josene Dias Barbosa Estou em São Paulo Curtindo o programa Felipe Santos A Simone Rocha Saudade da minha cidade Geral O Cícero José Mano o alô Para Campinas Em São Paulo Campinas O pessoal Acompanhando também a gente João Silva Mano o alô Para Maria do Agnello Põe um forrozinho Para ela Vamos mandar sim A Jaciela Nunes A Madame Gorete Alô Madame Gorete Olha Um abraço Para a Madame Gorete Madame Qualquer dinheiro Dá uma passadinha Por aqui Viu Madame Tamo lhe aguardando O Everaldo Tenório Também acompanhando O Elton Souza O Clebson Barbosa Boa noite meu patrão Manda aquele abraço Para a galerinha De Mata d'água Do Clebson Aqui de São Paulo Tá dado o recado Alô Mata d'água Alô Pessoal da Mata d'água Aí Mandar um alô Para a galerinha De Mata d'água Aí Que estão Assistindo Tá lá vendo a gente A Rayane Rosa José Dias Barbosa Sou do Povado Piau Alagoas Povado Piau Alagoas Manda o meu abraço Alô vocês aí do Piau Ah Tô lembrado O Piau É antes de olho d'água Do casado A você Manda um alô Aí Ô Fernanda Depois eu compartilho Eu sei que você tá compartilhando o programa Mas mano Vamos aplaudir o pessoal do Piau Minha irmã Você sabe onde é o Piau Fernanda? Sabe não? É verdade Tá longe O pessoal vendo o nosso programa Bate palmas aí pro pessoal Aí Fernanda Depois você compartilha É o Cícero Silva A Vanessa Kelly Lopes Alô Vanessa Muito obrigado Vem a esposa do Ticinho Muito obrigado pela audiência O Edilson Barbosa Tá acompanhando o nosso programa A Jaciele Nunes de Santos A José Lino Rodrigues Aline Romário José José Miguel Dias Barbosa Estou em São Paulo Assistindo o programa A Maria Helena O Ailton Ferreira A Maria Helena O Ailton Prepara um repertório aí Pra você vir fazer os MPB aqui pra gente Eu tô aguardando Você diz quando estiver pronto Que é pra gente trazer você O César Tá dizendo o programa é 10 O Jailson Diniz A Maria Helena Manda um alô pra mim E minha família em São Paulo O Edilson Barbosa Boa noite amigo Marivaldo Vitor Aqui é o Edilson Barbosa Você sabe me falar Se você está com óculos Que você estava anunciando Na balança domingo Sou do Buqueirão dos Pastoras É... Da mulher do Claudemir Ha ha Um abraço pra vocês aí Do Buqueirão dos Pastoras O Helio Santos Hã? Qual? Se eu achei Alguém deve ter achado Não, não me entregaram não Vim, irmão É... Mari Santos Josivaldo Josivaldo da Silva Jesus A Jéssica Carla O Márcio Santos Josivaldo da Silva Catiane Basília Ocupando também o programa Gileide Silva O Helio Santos Alô Helio Um abraço Meu amigo Logo, logo Tem lançamento aqui O Helio está preparando Terminando O CB E vai estar aqui no programa O Clebson Barbosa Manda uma vaquejada Vaquerinha O Clebson Tem uma vaquejada? Você quer tatuada também? Oi? Tatuada não está Tatuada não Ele é bom Porque ele só olha para baixo Ô, ô Ô, rapaz Aqui Um abraço O Ricardo Manda um alô para o Ricardo Está lá em São Paulo De vida, irmão? Meu amigo Ricardo Que está em São Paulo Assistindo ao programa É, Ricardo Escarquete Tão tomando o gorô lá Tiago Santos Marivaldo Manda um alô Para Marta Aqui em Cana Fístula Alô, Marta A Gileide Silva O José Aldo Gaúcho O Van Max Ó, o Van Max Está em Maceió O Van Max Ele teve o show Com a menina dele Lá em Cana Fístula Quem lembra o nome Da menina do Van Max? Adriele Max Muito bem Manda um alô Para eles Estão lá em Maceió Manda um alô Para Adriele Max O Ailton Ferreira Ailton está convidado Aqui a gente convida no ar Aqui não tem Rota de agenda não Você quando Você quiser vir Se quer agendar Já para a próxima Terça-feira A gente já Terça aí Carnaval Passar o Carnaval Não adianta Botar na terça-feira Vamos combinar com você A Aline Romário Está vendo a gente A Gelânia A Silvânia Rocha Tudo bem JL Nascimento Boa noite Bom alô Para a galera Do Sistema Meta Alô vocês Do Sistema Meta E o João Sivaldo Dias Está dizendo Que está em Campo Grande Acompanhando É o Camarboza Marivaldo Mande aí Um alô Para vocês todos Do Agreste News Ele manda E o Padão Força Jó Vocês aí Do Quebra Dentro O Ricardo Está dizendo Fala aí Meu amigo Marivaldo Estávamos Tomando Umas Com o Vando Tomamos todas Manda um abraço Para o Zé Pequeno De São Paulo E para o Tequinho Que está prestigiando O seu programa Beleza A Edna Edson Olá Marivaldo Manda um oi Para mim na rua Major de Vicente Ramos Está dando recado Olha Ricardo Muito obrigado Pelo carinho da sintonia Muito obrigado Para os seus amigos Para os seus familiares Que estão curtindo O programa Grécia de 24 horas É diferente Né velho Falar a verdade Porque a Globo Está passando o que É hora de passar A Mundo do Povo Agora A novela Oi Jornal Ainda bem Que só passa o que ele quer E daqui a pouco Tem o tal do BBB Ninguém quer É de bunda de ninguém É melhor estar vendo Esse menino Que tem umas setas mundas Que aparecem aquilo ali Tem umas mundas Furradas também Tem umas bacaninhas É o Agreste News 24 horas O seu canal de notícia E você não se inscreveu ainda Gente Se inscreve no nosso canal Daqui a pouco Você vai Qual é o mundo que você vai cantar? Tocar um piseiro Piseiro Bom Mas antes de tocar o piseiro Chama um abraço Para o pessoal E dar balanças Já se omar Onde estivemos No domingo Onde a prefeitura De geral Através dos nossos gestores Fizeram a entrega De 85 casas Um programa que é Em convênio Com o PNHR E teve também A entrega De um belíssimo Posto de saúde Um posto de saúde moderno Com um laboratório Odontológico Uma coisa mais linda Uma equipe odontológica Preparada Entendeu? E lá a gente Eu vi os depoimentos Lá tem farmácia Farmácia topada Também foi entregue lá Uma parada de ônibus Digna Decente E eu quero mandar um abraço Para todos vocês Agora a gente faz assim Um apelo Para que essa população Cuide Desse bem Gente Quem for lá Nas balanças Vai ver né Ricardo O nível Do posto de saúde É muito bonito Então aquilo ali É dinheiro público Então vocês Enzelem Como vocês sabem Cuidar das coisas Pública Porque vai fazer muito bem E lembrando que O posto Lá do Jaceobá Continua funcionando Também Mas eu quero aqui Mandar um abraço especial Para o prefeito De Giraldo Ponciano Davi Barros O vice-prefeito Pedro Thomas A todos os vereadores A todos os secretários Então um abraço Entrega lá na balança Próximo sábado A entrega de um posto de saúde Também com esse nível Com esse padrão Lá no Alecrim E eu já quero aqui Convidar todo mundo Está convidado Fernando Todo mundo aqui Convidado Para ir participar Então parabéns prefeito Parabéns vice-prefeito Essa equipe Está de parabéns E aí prova A responsabilidade Em cada centavo Que chega Em nosso município Ao contrário De alguns municípios Do nosso país Que fica Os prefeitos Só reclamando da vida E nada fazem A exemplo Do nosso vizinho município Aqui A maior cidade Do estado de Alagoas Arapiraca Doutor Rogério Não disse pra que ver Está terminando aí O último ano De mandato E a cidade A escada Que ele queria fazer Subindo Não sei pra onde De uma escada E transformar o comércio A escada não saiu Não é doutor Rogério Vai sair Então botar a escada Pra onde vai aquela escada Rogério Tu sabe Ele quer Do alto cruzeiro Ele quer botar a escada Lá do centro E sai do alto cruzeiro Eita prefeito Um abraço Doutor Rogério Mas é uma pena A gente fala assim Em tom de brincadeira Mas é uma pena Que Arapiraca Está passando por essa fase Administrativa Isso não é bom Para as cidades aqui Da região Porque Arapiraca É o maior sempre É quem absorve A nossa População Enquanto temos Um município equilibrado Um gestor Com a administração Equilibrada E valorizando Cada centavos Para falar lá em Arapiraca Para falar lá em Arapiraca O pé só na bronca Gente Hoje eu estava ouvindo Na 96 O cara que tem um carro Locado Que dizendo Graças a Deus O prefeito começou a pagar A locação de novembro Está vendo Ricardo Então gente Você começa a sondar aí Os municípios E você vê que Geraldo Ponciano Está muito bem Obrigado O prefeito Vamos ouvir música Olha aí gente Ó o cerimonial Você contrata a gente A gente vai lá E faz o seu cerimonial Cabelinho baixinho Né Bigodinho fininho E agora é o que cantor É o Totô Vamos no piseiro agora Faz no piseiro aí Com o pessoal lá de São Paulo Tira o sofá Aí cara Vamos embora gente Vamos arrastar com o piseirinho Vai Pisa Olha o que eu sou o que E sempre que eu quero Não dá de insônia É o seu Abre minha agenda Pra tu ver Tô com a mina de azar Eu gosto quando essa louca Tá brigando comigo Ela rebola com o seu Só que já deu pra você Oi Eu te liguei Deve dar uma culpadinha Tudo bem De amor De escondadinho Eu te liguei Deve dar uma culpadinha Tudo bem De amor De escondadinho E quem mandou você brincar Pode sentar Eu tô louca E quem mandou você brincar Pode sentar Eu tô louca Mandar um abraço Pro meu parceiro Cresco Cresco da balharia Aí ó Que tá assistindo o programa Cresce News Pensando que eu sou o que E sempre que eu te vejo Não dá de insônia Se eu abrir Se eu abrir minha agenda Pra tu ver Tô com a mina de azar Eu gosto quando essa louca Mas tá brigando comigo Ela rebola com o seu Só que já deu pra você Oi Eu te liguei Deve dar uma culpadinha Tudo bem Tá com outros Contadinhos Eu te liguei Deve dar uma culpadinha E tudo bem Tá com outros Contadinhos E quem mandou você brincar Tu vai sentar Eu tô louca E quem mandou você brincar Tu vai sentar Eu tô louca Você brincar Pode sentar Eu tô louca E quem mandou você brincar Pode sentar Eu tô louca Meu parceiro Pétega Minha amiga Dê uma aí na tua presença É a Grécia News Jogou mais um amigo Marivaldo Vitor É o Grécia News 24 horas Olha O Edilson Barbosa Tá dizendo Marivaldo Ninguém entregou a você Um óculos no domingo Na balança Que pertence A mulher do Claudemir Fernandes Aqui do Buqueirão É Tá dizendo o seguinte É o Buqueirão dos Pastora Ninguém mandou perguntar A você O pessoal viu Você anunciando um óculos Ô irmão Não Lá a gente não anunciou óculos não Lá estava eu Como locutor E teve também a participação do Tiago Mas a gente não Falando não E não entregaram esse óculos Tá bom Um abraço para o Romário Manda um alô Para mim aqui no Quebra Dentro Alô Romário Zé Valdex E a Valda Olá meu irmão Mande para o Zé Valdex De Lagoa da Canoa Alô Lagoa da Canoa Aquele abraço Quem está nos vendo também Dona Ju Joleno Gomes Um abraço para o Joleno O Van Max Está lá em Maceió Obrigado viu Van Ó Van Agora vamos acertar um dia Para trazer a Adriele Aqui no programa parceiro Vamos acertar um dia Que você estiver Passeando aqui Por Cana Fixo Lá na casa do compadre Zé Roberto Vamos acertar um dia Para você vir E por falar nisso Eu estou sabendo Quem lançou um CD agora Está lançando um CD É uma sobrinha da irmã Luzia Viu Dona Ju Eu não entrei em contato Pessoal lá de Acaju Zé Roberto já indicou O nosso programa Alô irmã Luzia Um cheiro minha linda Um abraço para a senhora O Tiago Santos Marivaldo Manolou para o Reginaldo Do seu Coraci É lá Coraci é lá de Creíba né Tenho rancho também Coraci Seu Coraci O Reginaldo é o que? Reginaldo do seu Coraci É Reginaldo do seu Coraci Então Está dado o recado José Valdo da Silva O Silvânio Rocha Olha quem apareceu de novo Vamos aplaudir Alô meu querido Silvânio Rapaz Quanta saudade Ontem eu estava vendo Viu Ô Silvânio Eu estava vendo A nossa foto É eu O Silvânio E o Salgadinho do Capim Lá no Plaza Até Arapiraca É Tem uma foto Nós três viu Ontem Infelizmente gente Ontem O rádio A comunicação Jornalismo Não está de luto ainda Porque perdemos O grande comunicador Para mim o mestre O grande Jefferson Moraes E ontem eu estava Eu queria colocar no meu No meu perfil A foto que eu tenho Com o Jefferson Aí estava procurando E de repente no meu álbum Passou Eu e o Silvânio E o Salgadinho E o Salgadinho do Capim Eu sou um cara Que admirava muito O trabalho do Jefferson Desde quando o Jefferson Fazia rádio Em Maceió Eu morei da Em Maceió E eu era fã do Jefferson Os programas policiais Que ele tinha O forró lá do Cícero Almeida O Moça Gonçalves Então essa turma aí Eu sempre tive como referência Sempre tive como mestre E depois o Jefferson Foi para a rádio Da rádio Foi para a TV O Jefferson que era empresário Chegou a montar a banda Bacana Gilbrega Que estourou no país Foi deputado estadual Então infelizmente Perdemos esse grande companheiro Esse grande comunicador Então o rádio está de luto Nós também aqui Do Agreste News Queremos registrar Esse momento triste Da comunicação Aí ontem eu estava te vendo Viu Silvânio A Kelly Basílio Marivaldo Manda um beijo Para o meu pai O Antônio E minha mãe Cremilda Eu estou em Rondônia Mas sempre assistindo O seu programa Valeu A Kelly Basílio Está dado sim O recado Para os familiares Da minha querida Catiana e Basílio O Joleno Gomes Está dizendo um abraço A todos De Lagoa da Canoa E de Geraldo Bonciano Eu estou aqui Ligadinho em São Paulo Olha Viu o cantor É muita gente Daqui lá em São Paulo Acompanhando o nosso programa Está vendo aí A Claudiane Melo Claudiane Neto Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Para mim É Claudiano Sandro E Alano Sítio Serrinha 2 Olha o alô Pessoal do Sítio Serrinha 2 Galerinha de Serrinha 2 Que está ligada aí No Agreste News E a Júlia Gomes Está dizendo um abraço Para o Israel Da Maçonaria Silvânio Rocha Valeu Silvânio Quando vem para essas bandas Vem aqui para a gente Matar soldado Valdiria Souza Júlia Gomes Para Poliana É É Mas está dando recado O Fernando Henrique Pascoal Está assistindo o nosso programa O Fernando Henrique Pascoal Tem um O Pascoal tem um menino Que é vaqueiro Você conhece? Você conhece? E tem o que dirijo Pronto Pronto Aqui mais o Del Alô Del Alô Del Para o César Romário Ferreira Fala em Romário Abração Romário Lá de Boca na Mata Meu amigo Samuel Uma novia descendo até o chão Muita gente O que é engraçado Você tem o mesmo pensamento Meu Às vezes Tem uns comunicadores Lá em Arapiraca Em outros estados Que esquecem as origens Hoje eu estava Silvânio Conversando exatamente Com o meu amigo Jorge Estava o Clebson Costa Da 96 A gente estava lá Com o Mundo Café Batendo um papo E falando Que tem gente Que passou na Tropical FM Silvânio Já insenseu Tem uns caras Que esquecem Não Eu tenho 30 anos De rádio Mas esqueceu Das rádios comunitárias Que eu mando um abraço Para todos os comunicadores E devo muito As rádios comunitárias Foi quem abriu a porta Para a gente O Afonso Feitosa Boa noite Os prefeitos Que saíram como ruim Voltarão Como os bons Nas próximas eleições É o que o Afonso Está dizendo O Anderson Silva Boa noite Marivaldo César O Daniel Silva Está assistindo Edilson Barbosa Marivaldo Ninguém entregou a você Um óculos Domingo na balança Que pertence A mulher Irmão Eu já falei outras vezes Eu não peguei óculos Tá bom Não foi a mim Que foi entregue Pode ser entregue A outra pessoa Mas eu nem anunciei Tá bom Um abraço Para vocês aí O Mário Ferreira Manda um alô Para mim aqui No Quebra Dente Alô Quebra Dente Zé Valdex Olá meu irmão Manda um oi Para o Zé Valdex De Lagoa da Canoa Rogério 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 Está lá em Arapiraca Grande mototaques Um abraço Para essa classe O Joséano Rodrigues Ó vamos alô Para o Joséano Está em São Paulo Te vendo Você vai cantar daqui a pouco Meu amigo Joséano Que está assistindo O programa Roberto Barbosa Meu querido Cleiton Matias Fala no Cleiton Daqui a pouco Vamos falar a programação Daqui a pouco Vamos fazer o sorteio Foi lançado aqui No outro programa Que recebemos aqui O Julinho O Cleiton Recebemos também O Marcelo E o Sérgio Então eles lançaram Aqui uma proposta De a gente realizar o sorteio Uma camisa autografada Não foi assim? E uma fita não Já confirmou Pronto Então a camisa autografada Do Julinho Pronto Então ele já entrou De contato com o professor Agora Então daqui a pouquinho Vamos fazer esse sorteio Você que compartilhou Você que se inscreveu Se inscreve Que daqui a pouco Tem esse sorteio O Joséano Rodrigues Está dizendo É de Ribeirão Preto Assistindo ao vivo O Agrest News Feito Matias Grindo Marivaldo Show de bola O Agrest News Ó Cleiton Você que é O Cleiton Ele é coreógrafo A minha dança Está boa Cleiton Dá um oi aí Para a gente O Edson Silva Sucesso Marivaldo O Juno Peixoto O Joséano Rodrigues Toca brega Você também? Toco tudo Qual o brega Que você tem aí? É Quem me dera saber Essa música sai? Não Essa Você vai Deixa eu tomar uma água Aqui É a próxima música Vai cantar um brega Para você Viu? Para o Joséano também Pessoal lá de Guarulhos O Severino Pereira Marivaldo Esse é a potência Esse cara Uma grande festa aí Porto de saúde É Matar limpa O Matar limpa Do meu agrado Um abraço Para vocês Gente É pronúncia De um cara Que é curiógrafo Ele entende Eu quero uma lambada Valeu Cleide Dá um disso aí Vai Tá vendo? Vixe Maria Marília Muito bem Ó Eu quero uma lambada Ó Qualquer dia Vamos fazer um programa Só para eu dançar Né? A Josineide Barbosa Manda um alô Para mim No Sítio Pau d'água Tá dando recado Pau d'água Jairton Farias Também o Vitor Tavares Josivaldo da Silva Dizendo boa noite Para todos Marcando presença aqui Também o Ricardo Tenório José Araújo Boa noite Gostaria que você Mandasse um alô Eu estou aqui Em Lucélia Só Pronto Um abraço Para o pessoal aí Nanda Bezerra Fernanda Rafaela Eliane Manda um alô Para nós Cleiton Matias Marivaldo Pode ir para a galera Amanhã A partir das 14 horas Vai no Instagram Da Prefeitura de Giral E vota na sua candidata Preferida A Rainha do Carnaval E Rei Momo Tá bom Segue a página da Prefeitura Pronto Então gente Vai lá Os meninos lançaram aqui A campanha Para a escolha da Rainha E o Rei Momo Do Carnaval Do Carnaval 2020 Então vai lá No Instagram Oficial da Prefeitura Aí no Ferreira Essa camisa Que eu vou ganhar Vamos lá O Dielson Lima O Diogo Lima O Alaelson Cavalcante O Diogo Lima O Clebson Barbosa Boa noite vaqueiro Solta aquela vaquejada Para os amigos Do Passaí Da Mata d'Água Eu estou aqui Em Vinhedo José Valdo Santos Marivaldo Um abraço Para a galera De Campo Grande Daqui a pouco Tem mais alô Vamos ouvir mais música Oi Um abraço Para a vó Alô Campo Grande Do meu agrado Alô Capacepe Alô Palafó Um abraço Para todos vocês aí Tem o Buda Todo mundo Você vai cantar Qual a música agora? Uma vaquejada Uma vaquejada E o brega Daqui a pouco sai A próxima será o brega Então Quinta vaquejada Para os nordestinos Que estão em São Paulo Estão em outros estados Da nação Acompanhando a Grest News Achei no meu cabeceiro O cheiro do perfume dela Estragado no nariz O do amor por ela E me deixou aqui no chão Sozinho na solidão Foi ela E me deixou aqui no chão Sozinho na solidão E foi ela E foi ela Notí sozinha Não tive notícia dela E no nariz Corria pro braço dela E me deixou aqui no chão Sozinho na solidão E foi ela E me deixou aqui no chão Sozinho na solidão E foi ela E foi ela E foi ela E no chão Sozinho na solidão Por causa dela Por causa dela Que marido Quando vai ter outro Domingo Domingo tem Domingo vai ter Que hora começa Às sete Às sete É hoje que eu só chego amanhã Vou dar uma passada No seu rodo Eu danço bem Quando chegar lá Tem umas velhinhas que chegam lá Para dançar Tem Sempre tem Depois a gente Alinha esse negócio É o Agressi News De quatro horas No seu canal de notícia Com oferecimento Da É Giral Motos Olha gente Se não é de pé Nunca foi legal Então Procura Giral Motos Que o meu querido Rogério Ele vai facilitar Olha o pagamento Lá é bom Ah mas você não tem o dinheiro Mas tem o cartão Vai lá e já sai multado na moto Procura Giral Motos Na rua do sol Aqui no centro De Giral do Ponciano E quando chega lá cantando Rogério Rogério Uh Aí você vê O seu ibope aumenta E o atendimento é muito melhor Então procura o meu querido Rogério Na Giral Motos Na hora de comprar a sua moto Pro morar Construtora e incorporadora Falando do residencial morado Do progresso Lotes a partir de Trezentos e noventa e nove reais É isso mesmo Lotes a partir de Trezentos e noventa e nove reais Maiores informações Ligue para o trinta e cinco Vinte Quinze Oitenta e cinco E o nove Noventa e seis Zero Zero Noventa e oito Meia três Fala com o meu amigo Gisvaldo Quem também patrocina o nosso programa Eu quero falar na fabácia do trabalhador Em Cana Fista do Cipriano Falou meu querido Renalvo Um abraço para o Renalvo E para todos da família Lá em Cana Fista do Cipriano Patrocinando também O programa A Grécia de os vinte e quatro horas O seu canal De notícia Olha gente Eu quero aqui Parabenizar A Nilmara Ela Que é Fez curso de quem É a irmã da menina Irmã da Nelma E passou em administração Não foi? Pelo 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 Sisu Foi? Pelo Sisu Ela está na UFAL Convidada Convocada para a UFAL E o Guilherme Passou também Matemática UFAL também Parabéns aí Foram convocados hoje São irmãos dela Irmão e primo Parabéns aí para vocês De Lagoa Grande A Nilmara vai fazer Administração na UFAL E o Guilherme Fazer Matemática Na UFAL Parabéns aí Em nome da produção Do nosso programa Totô Eu quero Eu gostaria muito De ficar com você Mas a gente vai terminar O programa Você vai cantar Sua última música Viu? Daqui a pouquinho Pode ser Tá certo? Muito obrigado Viu Totô Por ter vindo ao programa Obrigado a você Tem algum agradecimento especial? Quero agradecer O meu amigo Petec e a Delma Por eu estar aqui Esse dia Muito lindo Né? Certo Só isso mesmo E o Cabeção Lá da pizza Rapaz E o amigo Cabeção Cabeção para a pizza Que ele esqueceu O seu nome Deixa a pizza Para a gente Fala no Cabeção Meu amigo Cabeção Da pizzaria Lohanen Diz Cabeção E o meu amigo Cresso Da padaria Empurrão Ah Tá dando recado Para todo mundo Pessoal Ricardo Dê uma passarinha aqui A Rodelinha Entra pela porta Para fazer um sorteio Então olha Você que Que compartilhou O programa Gratinho Você que se inscreveu Sim dona Ju É falar da programação Né? Pra cá Ricardo Pega esse microfone aqui O Ricardo é de casa Boa noite Professor Ricardo Seja bem vindo Boa noite Marivalda Mais uma vez É um grande prazer Estar aqui no seu programa De grande audiência O Agrest News E a toda a sua equipe Que o amor e carinho Sempre faz esse programa diário Que é show de audiência Tá aí o pessoal Acompanhando Agrest News Estava observando Ali os comentários Gente de todo Muita gente Gente de toda localidade Aqui do Brasil Né? A gente vê de São Paulo No Sul, Sudeste Norte, Nordeste Assim nos quatro cantos Do país Tá acompanhando O Agrest News Né? E aqui hoje Né? O amigo Totô Né? O Totô tá aqui O Totô Vaqueiro Viu Marivaldo Totô Vaqueiro E mais uma vez Eu agradeço a você Marivaldo Por esse apoio Né? Sempre dando esse apoio A onda e qual Os talentos De Giraldo Porciano O Totô é um exemplo De um talento também Que tá aí Iniciando Novo 15 anos E tá precisando Realmente desse apoio Como outros jovens Preciso, né? Inclusive eu tava acompanhando A diretora Niedia, né? Da Escola Geraldo Bulhões Ele é aluno também É aluno lá? É, Geraldo Bulhões Um abraço aí pra Niedia Pra o pessoal lá da escola Que tá acompanhando também O nosso programa E é isso aí, Marivaldo Mais uma vez Muito obrigado A Grest News Show de bola Olha, não esquece o horário, hein? Vamos ficar ligados Vamos deixar as novelas de lado Outras coisas que não edifiquem Vamos acompanhar a Grest News E se inscreve lá No nosso canal, né? E se inscreve Toca o sininho também, né? É, porque quando a gente Como é? Esse negócio, Marivaldo Eu não sei não Se inscreve E aí tem um sininho lá Você marca o sininho Ah, então é isso Vamos se inscrever, pessoal A Grest News É show de bola E toca no sininho, né? Porque quando a gente Toca no telefone Isso Então toda a informação Vai ter aí Tudo atualizado No ponto de barra Ricardo, eu quero muito Agradecer a sua presença aqui E agradecer por você Sempre trazer esses talentos Esse espaço aqui É do nosso povo Que tiver talento lá Já tem você Todo aquele O Maurício, né? Maurício Maurício Um grande talento A música eu gosto Se você tiver um escritor Se tiver Vai lá, escritor Manda um abraço, Ju Pra o Arnaldo Arnaldo, né? Vamos lá, Arnaldo Aqui você tá convidado A vir um dia O Arnaldo lançou um livro agora Então se tiver um escritor Alguém que goste de um poema Que tiver algum talento Pode trazer pra cá Obrigado Então é isso aí, Mariano Vou sim trazer assim Muito obrigado Por essa oportunidade De você fazer essa abertura Pra que a gente possa trazer os talentos Daqui de Geraldo Pociano Pra poder vir aqui no seu programa Eu quero só mandar também um alô Para o Petecão, né? O Petecão tá lá O Petecão tá lá acompanhando A Cícero, né? Então tá lá acompanhando tudo E também lá no Totô O pessoal lá do Totô Da Canafim Cipriano Lá na Rua do Campo Tá lá o Irã O Irã? É, o seu Irã Tá acompanhando também um programa A Dona Lila E também a Dona Sueli O Doge Estão tudo acompanhando O programa aqui A Grest News, viu? A Grest News é show de bola Vamos lá Vamos que vamos Eu quero ver o Totô Agora mais animado, né Marvaldo? Vamos se animar Vamos se animar É isso aí, muito obrigado Vamos realizar agora o sorteio Pega aí Esse sorteio aqui é o seguinte Foi as pessoas que compartilharam O último programa E quem sai aqui Vai ganhar uma camisa Autografada Do Julinho Porradão Que esteve aqui Tá bom? Ok, ok Já pra brincar o carnaval Deixa eu falar aqui Da programação, Ricardo Sexta-feira, dia 14 Tem a pré-venda carnavalesca A partir das 20 horas Com Afa Suingão Às 22 horas Com o curso Raim do Carnaval E Rei Momo E à meia-noite Tem o Dani Quebrança Na sexta-feira, dia 21 Às 16 horas Tem a Orquestra Joãozinho no Frevo Às 18 horas Tem o Julinho Porradão Olha que programação, né? E Arrastão Às 20 horas Bloco de Rua E à meia-noite Tem o Edson Santos Pra que a gente manda um abraço No sábado, dia 22 Às 19 horas Tem o Bloco de Rua Olha, você Atenção As famílias aí Não podem perder Porque na terça-feira Dia 25 Às 4 da tarde Tem o Bloco Da Pipoquinha Então vai ter o Palhaço Michuruca E outras animações Vai ter inclusive O Boneco de Olinda E às 7 da noite Tem o Bloco de Rua 10 da noite Tem o Joãozinho do Frevo E Dona Flor Elétrica E agora Vamos aí Para o sorteio De você que compartilhou Para quem vai ganhar a camisa Então tira aqui, Ricardo Um bilhete aqui Olha só É ao vivo e acordes Pessoal Não é isso, Marival? O regulamento tem que estar online? Não, né? Tirou Vamos ver aqui Vamos lá Vamos lá, pessoal Olha Olha Vamos lá Vamos ver Rosiane Santos Rodrigues Rosiane Santos Rodrigues A produção vai entrar em contato, né? Então a Rosiane Santos Rodrigues Seja que tem mais informações Onde ele é Acaba de ganhar uma camisa Autografada Pelo meu querido Julinho Valeu, meu amigo Marival Muito obrigado Tamo junto, meu irmão A casa é sua Você faz parte desse projeto Valeu, valeu Tchau, tchau Um abraço para o meu amor Neuma que está aqui acompanhando E a bebezinha também E a bebezinha também Tchau, tchau Marival Valeu, doutor É o Agreste News 24 Horas O seu canal de notícia Nietzsche Farias Margarete Dona Margarete e Barros Acompanhando o nosso programa Que honra, hein, gente? Que honra, hein? Não é Não é qualquer programa Que a dona Margarete assiste Ela assiste O Agreste News 24 Horas Ô, dona Margarete Eu quero aqui Em nome da nossa produção Agradecer muito O seu bom gosto Um abraço para a senhora Para o seu esposo O amigo Gilvan Barros Para o seu filho O deputado Gilvan Barros Esse garotão aí Um cara jovem Que representa muito bem O estado de Alagoas Lá na casa De Tavares Barros Então, para todos A sua família Muito obrigado Para os seus familiares Aqui em Arapiraca O pessoal do Saudoso Metro O pessoal do De Cacibas Um abraço para todos vocês Dona Margarete Barros Eu fico muito feliz Em saber que a senhora Nos acompanha Um abraço A Niedja Farias Também acompanhando A Tati Cavalcante A Ana Farias O Edvaldo Santos Estou ligado, amigo São Luís do... São Luís do Curu Em Ceará Alô, Ceará do meu agrado Lá no Ceará Temos uma audiência muito boa Marquinhos Viana Grande Marquinhos Um abraço para você Um grande artista Você conhece o Marquinhos Viana? Conheço Um abraço para o Marquinhos O Josinaldo Silva Mande um alô Para o Heraldo Da Rosa Heraldo Vamos trazer em breve O Heraldo Vamos começar a rodar Duvindo aí Os pré-candidatos Alguns políticos E o Heraldo Está na nossa pauta Ana Farias Marivaldo Mande um alô Para a galera Do Espetinho Do Digenal O pessoal do Digenal Quem vai mandar Você aí Galerinha que está No Espetinho Do meu amigo Digenal Estão aí assistindo A Grest News Daqui a pouquinho Você está lá Com o meu Espetinho Daqui a pouquinho Eu estou aí Marcando presença Jefferson Soares Adaíde Monteiro Alô Ataídes Bala De Campo Maior Cristiane Ferreira O Clebson Barbosa Isso é Vaqueiro Raquel Santos Aniedia Farias Aluno da Escola Geraldo Bulhões Alô Aniedia Luiz César Araújo da Silva Assistindo o programa Michelangelo Luciene Também a Jair Lima Manda alô Para Jair Ferreira De Lagoa do Mel A vocês aí De Lagoa do Mel Um abraço apertado Do Marivaldo E de toda a nossa produção O Itamada Maceno Ana Farise Marivaldo Mano alô Para a galera que está aqui Que tem assistido No Espetinho Original Está dado recado O Vanessa Santos Marquinhos Ribeiro Valmir Santos A Cristiane Boa noite Amigo Marivaldo Valmir Santana Grande Valmir O Irião Oliveira Rainha Ferreira Boa noite Marivaldo Aqui quem fala É Augustinho do Brega Mano alô Para mim Está de parabéns Pelo programa Augustinho do Brega Esteve aqui Não foi da Fernanda Líder de audiência Também o Sérgio Ferreira Jefferson Soares Adriano Rodrigues Paula Everson Santos O Irião Oliveira Também o Gilson Braga Muito obrigado Viu Gilson A Niedia Está mandando um abraço Para a gente A Ana Farias Também a Maiara Oliveira E o José Ano Está dizendo Marivaldo Por favor Mande um grande abraço Para essa figura Meu amigo Professor Ricardo Peteca Quem está mandando José Ano Rodrigues O Poplar Sorriso A Neusa Silva Marcelo Lopes Adriano Bezerra E o pessoal lá Lá de Quebradente É É É o padão É o padão Um abraço Para o padão O Erivano Marivaldo Manolô Estou ligado Em Nova Mutum Seu Zé Bezerra Joelma O Digenal Manolô Para mim Do Espetinho Professor Luciano Esse é o cara E a Vera Santos Olha o Digenal Inclusive Foi convidado Para vir aqui Você dá o recado Só que ele falou Que tinha vergonha De vir Ele disse o seguinte Ricardo Eu não vou Que eu não gosto de falar Não Se for para falar Eu não trago não Para falar a gente fala Né Fernanda Digenal Você vem cantar Você vai ligar aqui O cantador E vai cantar Para essa galera Mas logo logo ele vem Ele vai ver o seu programa E logo logo ele vem Gente É final de programa Mas não é final de amizade não É A última notícia No programa de hoje Eu quero trazer rapidinho Aqui Dona Ju Para Para que sirva De alerta Para a população Que trata-se É Desse estupro Não é De uma De um garoto Não é isso Qual a idade do garoto Dona Ju É Foi apreendido Nesta terça-feira Polícia captura o menor Suspeito De estuprar E estuprar Menino de 11 anos Foi apreendido Nesta terça-feira de 11 O menor suspeito De estuprar E matar A pequena Mariana Vieira Marques De apenas 11 anos O corpo de Mariana Foi encontrado Ontem de manhã Na cidade de Marechal Deodoro Gente Eu pensava Ricardo Que isso tinha sido Lá no Haiti Não sei onde Aqui Na primeira capital Do estado de Alagoas A minha querida Marechal Desço Da República Ela havia saído Essa garota Havia sido Esganada Foi encontrada Seminua O crime Foi prometido Pelo garoto De apenas 17 anos Que Era morado Da prima Da vítima O suspeito Não confessou O crime Mas Entrou em contradição Em depoimento Quando ele falou Com a polícia A prima De Mariana Informou Que o namorado Havia pedido Para ela Mentir Em depoimento E ela admitiu Que estava em casa Com o namorado E a prima Mas foi dormir E deixou apenas Os dois da sala O namorado Foi para a cama Por volta Das 5 da manhã Paz nos senhores O crime Está elucidado O suspeito Foi interrogado Por mais de uma hora Oportunidade Por Várias Contradições Foram vistas Em seu depoimento A namorada Dele Confessou E narrou Para a polícia Que ele tinha Antes Das oitivas Pedido Para ela Mentir Em depoimento Ele disse Olha Chega lá E vem com a história Que frieza Gente Chegamos A conclusão De que Foi esse indivíduo Foi esse menor De 17 anos Que praticou Esse ato Bárbaro Contra essa criança Informou O doutor Leonan Pinheiro Delegado do caso E a polícia Identificou O horário Da morte Da criança Que bate Com o horário Descrito Pela namorada Do suspeito Mas ainda É necessário Descobrir Onde a criança Foi assassinada Pois já foi Descoberto Que o crime Não ocorreu Onde o corpo Foi encontrado Como a criança Estuprada A polícia Coletou O material Genético Da menina Irá Comparar Com o material Genético Do suspeito Esse crime Chocou os moradores De Marechal De Odon Eles realizaram O ato Na frente Do centro Integrado De segurança Pública O cisp Daquela cidade Onde o suspeito Estava Detido Olha Ficar Sem responder Ele não vai Vai responder Mas é uma pena Abrando Vai ficar Na instituição De menores E daqui a bem pouco De tempo Quando completar Os 18 Ele sai livre Leve E solto E temos aí Uma garota De 11 anos Que perdeu A vida Eu acho Gente É o achismo Eu não sou Operador da lei Mas já passou Na hora Dessa legislação Brasileira Mudar O cara Com 17 anos Fernanda Tem cara Que é maior Do que eu Tem cara Que é maior Do que eu Mas não Agora mexeram Fizeram as reformas Aí Sabe o que acontece Já não podia Falar o nome De menor E de maior Também não pode Falar Que é a lei De abuso De autoridade Nem o nome Se eu falar O nome De um bandido Que foi preso Vai sobrar Para mim Então quando Pensávamos Que ia haver Uma reforma Nas leis Do nosso país Ia começar Cobrar Dessas pessoas Um cara Com 17 anos Já sabe muito bem O que deve fazer Mas geralmente Eu sou de menor Estou protegido E ele está protegido E quem criou A proteção Quem criou O estatuto Da criança Do adolescente Não foi jornalista Não foi Marivaldo Não foi Ricardo Peteca Sabe quem foi? Foi os nossos Representantes Então está na hora Gente De começar A rever isso aí E você pai Você mãe Você que é responsável Vai policiar mais Essa garotada Né? Nenhum de 11 anos Tarde da noite Com um cara De 17 anos Tem tudo Para dar errado Tem tudo Para dar errado E você garotinha? Olha Eu vou ser de 10 Eu sei que é de menor Larga Com essa ideia De fulano É bom E tal É final de programa Mas não é final de amizade Qual o nome Da ganhadora da camisa? Quem ganhou a camisa Foi a Rosiane Santos Rodrigues Estamos A produção vai entrar Em contato com ela E amanhã Não problema não Mas vamos dizer Na hora dela Pegar a camisa Está chegando o carnaval E a gente vai fazer Uns sorteios aqui De alguns abadás Para alguns blocos Aqui na cidade E você Continue compartilhando Agora gente Se inscreve aí No Agreste News Se inscreve aí E tal Entendeu? Dá essa moral Eu quero aqui agradecer Já chegou a 10 mil Aquela matéria do domingo Quem é que me pode Me responder aí? Chegou a 10? Eu quero saber Gente, por favor Vem aí no Facebook A gente fez uma matéria Lamentável Aquele achado macabro Que teve aqui Entre Giral E Campo Grande O rapaz Teve sua vida ceifada Conversamos com o pai dele Nossa reportagem Teve lá De primeira mão Uma matéria exclusiva E eu quero muito Agradecer a você Que tem curtido A você que tem acessado 9.739 visualizações A matéria policial Que a gente fez No último domingo Vamos já no pé Trabalhou comigo a Fernanda Ao lado da dona Ju A visita aqui Da dona Nelma Ricardo Peteca E o Gilvaldo também Lá de Cana Ficha E o nosso cantor Totô Vaqueiro Eu estou indo embora Vamos deixar o Totô Vaqueiro É final de programa É final de amizade Amanhã se Deus quiser Estaremos aqui Para mais um programa Se eu não estiver aqui Eu fico estar com Deus Mas se eu voltar aqui É porque Deus está comigo Vai rolar o brega agora? Como chegou o carnaval Vamos fazer uma de carnaval Né? É Então eu enrolei O meu Meu Internauta Dizendo que ia tocar um brega O senhor disse Daqui a pouco Vai tocar o brega Liga aí pra ele rapaz Ah pois vamos no brega Se você quer o brega Vamos no brega Eu estou devendo o cara O cara deixou de ver a Globo Deixou de ver o SBT Tchau Se você quer o brega Segura agora E sabe muito bem Proleando a você Terá saber Nesse instante Por onde ela anda Meu parceiro de vale E vê-lo inventar O que sabe E não quer me dizer E os passarinhos Que voam ao distante É o Zivaldo Homem que aça a bolacha Da padaria E burrão Olha aí ó Vai lá buscar ela Passarinho E traz essa mulher Para perto de mim E se você trouxer ela E pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração E sem essa mulher Eu não consigo viver Não vou mais na sua casa Leve o tempo e beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Sou capaz de morrer Vamos onde o carnaval Carnaval chegando aí Vamos achar gente Vamos embora Lembra que dia 22 Olha meu amor Olha meu amor Vamos embora Quem sabe canta comigo Eu serei o que? Minha pequena Eva Eva O nosso amor Eva Eva Além do infinito eu vou voar E sozinho com você Eu voando bem alto Eva Me abraça o teu corpo Vou voar Eva Além do infinito eu vou voar E a força com você E a força com você Hoje o sol Hoje o sol Não apareceu E é o fim E é o fim E da aventura A humana na terra Olha meu amor Olha meu amor Só nós dois Na casa de Noé Isso é a Grace News Na terra Quem sabe canta comigo Minha pequena Eva Eva O nosso amor Última final Eva E além do infinito eu vou voar Segura a voz E sozinho com você Eu voando bem alto Eva Me abraça o teu corpo Vou voar Eva E a força com você Manda alô pro meu amigo Miquel Que toca guitarra Toca baixo Bateria Tudo isso O time Força Jova aí Manda um abraço também, né? Manda um abraço pro meu amigo Digenal Desfeitinho aí Meu amigo Peteca Olha meu amor Marca de Noé Marca de Noé Quem sabe canta comigo Vai, galerinha de canafista Minha pequena Eva Eva O nosso amor Eva E além do infinito eu vou voar E a força com você Eu voando bem alto Eva Me abraça o teu corpo Vou voar Eva Além do infinito eu vou voar E a força com você Agradeço meu amigo Peteca Mais Marisol do Vindo A Greci News Obrigado.